muito bom dia meus amigos e minhas amigas que nos acompanham no canal da rodagem este é o canal podcast da rodagem é um canal de entrevistas né um canal exclusivamente de entrevistas em entrevista com caminhoneiros reais caminhoneiros do dia a dia né a galera que está na estrada na batalha e pelas minhas andanças né os caminhoneiros que eu já conheço que eu me encontrar na estrada ou então que eu venha a conhecer eu vou fazer questão de entrevistá-los vou fazer o convite para entrevistá-los né e vou trazer aqui para vocês a entrevista na íntegra né para vocês saberem como é que é o dia a dia do dia a dia do caminhoneiro como começou o interesse e também como é que está a relação entre patrão empregado e outros temas que a gente vai trazer aqui também né segurança e outras coisas aqui também beleza esse é o primeiro vídeo né é a primeira entrevista que eu fiz com nosso amigo renan de cristiúma santa catarina né e conheci renan lá em benevides ali na região metropolitana de belém na ocasião tive a oportunidade de entrevistá-lo fiz o convite para ele aceitou e a gente começou um pouquinho né sobre como tá né é o dia a dia do caminhoneiro né e tal relação entre a empresa e o caminhoneiro e outras coisas também beleza então quem tá chegando agora no podcast da rodagem ainda não existe no canal da rodagem conta com a inscrição de vocês é de graça não paga nada é só clicar em inscrever-se ativar o sininho de notificações e também deixar o seu like no vídeo né para que esse vídeo na passa para outras pessoas que gostam desse tema beleza valeu um abraço fiquem todos com Deus tudo de bom vai é isso aí galera da rodagem e tamo aqui né fazer o que o nosso podcast da rodagem organizando aqui com o nosso amigo renan nosso entrevistado de hoje né na verdade o nosso primeiro entrevistado né do canal podcast da rodagem que é o canal da rodagem né desmembrado o podcast da rodagem beleza galera então é muito bom dia né muito boa tarde boa noite para todos nós que estamos assistindo aqui fazer entrevista com o nosso amigo renan caminhoneiro né de criciúma santa catarina a gente se encontrou se conhecer hoje aqui em belém do pará e o canal podcast da rodagem justamente isso é uma conversa é entre eu né luiz eduardo canal da rodagem né com os nossos amigos caminhoneiros do trecho né para saber um pouco da vida deles e tal como foi que começou o interesse para o caminhão e tal como é que a vida o dia a dia do caminhoneiro muita gente quer saber como é que é muita gente quer entrar na profissão e queria um relato né de um caminhoneiro que já tá algum tempo já rodando nas estradas e tal para poder pegar como base né para saber como é que é e tal então esse é o trabalho que a gente faz para mostrar para galera do trecho como é que é a vida do caminhoneiro beleza que tá chegando no canal agora eu convido a você se inscrever no canal ativar o sininho de notificações deixar o like no vídeo né dessa entrevista que vai ser legal beleza galera nosso amigo renan renan tem quantos anos ela eu tenho 35 35 anos aí eu tenho 36 né 36 a 35 36 estão mais também na mesma idade beleza e aí tu já tá com o tempo com o caminhão olha com o caminhão eu comecei em 2011 com o caminhão depois de 2013 eu dei um salto com o ônibus e que cinco anos no ônibus e depois em 2018 retornei para o caminhão foi 5 anos no ônibus rodoviário aí rodoviário mas é só na no do teu estado de santa catarina ou fazer o estado de grande do sul paraná já foi para são paulo parecida do norte aquela coisa é a região sul sudeste linha turismo né já cinco anos e agora regressei para o caminhão quer dizer que você começou no caminhão em 2011 no caminhão 2011 eu era frentista tirei a carteira para caminhão trabalhou de frentista foi mesmo é mesmo posto postar isso aí depois peguei um cara para entregar bebidas mas assim como foi que começou a atuar o teu gosto pelo caminhão na verdade o gosto foi paixão de veia né meu avô era caminhoneiro certo eu sempre gostei muito quando ele botava a gente no colo quando criança dirigiu o caminhão peguei a ver ele resolvi virar caminhoneiro assim do nada maravilha mas teve alguém que me influenciou né o avô é já pegou o gosto ali prova ninguém foi mas nada ninguém mais a família não sei sei só observar o teu avô observar ainda aí fui morar fora do meu avô em outra cidade depois ela veio sempre fez parte da minha vida entendi e quando aquele gosto é caminhoneiro é bem normalmente vende sangue né tu começou com o caminhão com que com truque com carreta como foi touca nunca dirigiu um truque na minha vida sempre foi um pouco o ônibus já que era trocado sem o ônibus foi para carreta a de dons já foi para carreta direto né sim sim um caminhão touco nunca foi trabalhando uma distribuidora de bebida na região lá de criciúma santa catarina certo mas nunca tive experiência com truque nunca dirigiu um truque na minha vida foi só do toco para ônibus pro ônibus aí no caso depois do ônibus é que tu pegou a experiência com carreta maravilha e o que que tu diz assim para aquele para aquela galerinha que hoje em dia tá querendo começar que quer porque tem muita gente no canal que quer ir para carreta entendeu tem muita gente que quer por exemplo eles não têm carteira ainda temos que já tem categoria B tem outros que já tem categoria D e quer ir para carreta que a categoria é a gente sabe e assim a gente sabe que a primeira oportunidade às vezes é difícil tem muita empresa que né que fala se pó eu vou dar oportunidade para o cara que não tem nem experiência né que carreta que sabe que articulado e tal mas assim o que é que tu diz para essa galera que tá querendo vir para carreta como é que é para conseguir a primeira oportunidade tem que fazer amizade com a galera do trecho indicação ou tentar colocar currículo lá na tua região tem escolinha como é que é tem bastante escolinha na região de Santa Catarina né não tem bastante empresa ali que dá oportunidade para a primeira profissão mas é assim cara olha tem que insistir né tem que gostar esse cara o igual quando eu não tinha carteira de carreta foi numa empresa que eu tinha carteira D ainda eu fui pedir vaga lá sim viajei para São Paulo com a carteira D ele perguntou ah tu conhece São Paulo não não conheço São Paulo mas eu compro um GPS ali na Havan na época sim 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 a propaganda né comprei um GPS lá e fui para São Paulo cara sozinho eu e Deus ir lá com uma carreta carregar de piso tudo que sei o que aí é cara é assim tem tem que amar muito tem que gostar se tu só gostar não vai dar não vai dar certo certo tem que amar tem que amar profissão mesmo encarar de frente quer tirar carteira tira carteira na verdade assim ó tu ganha igual uma pessoa às vezes formada né em faculdade tu ganha o mesmo salário a liberdade tu pega a gostar não tô gostando não insiste na coisa né tem que gostar muito mesmo da situação do dos perrengues que a gente passa né Duarte sabe eu sei eu sei como é que é eu também a gente passa perrengue é banho frio é banheiro nojento é lugar que tu não tem o que comer é a comida nojenta tu vai passar por muito isso mas é que assim o amor fala mais alto né e se tu puder dar uma condição com a tua família melhor hoje em dia no Brasil é em vez de ser político né vamos botar assim político é dinheiro muitas profissões ganham dinheiro aí mas é o caminhão te dá um dinheiro bom até mas tu tem que pagar um preço para ficar um pouco fora de casa para dar um negócio igual eu fico trinta quarenta dias tem já é um preço que eu pago entendi é um preço que eu pago hoje pelo conforto da minha família então vale a pena a pena com certeza e pela paixão né com certeza não tem patrão no pé é um serviço fácil faz tranquilo tu ganha um bom ordenado vamos dizer assim né e hoje eu sou feliz no que eu faço e eu não me imagino fazendo fazer outra coisa não graças a deus né graças a deus e a empresa do trabalho te dá condição é uma empresa boa é uma empresa hoje graças a deus a empresa muito humana né que vê o lado do motorista e pagam para fazer tudo chapa se eu tirar uma cinta ele me paga se eu botar uma cinta ele me paga se eu baixar uma tampa ele me paga então é uma empresa que eu não maravilha dá toda assistência para o motorista né é uma empresa humana vamos dizer assim né é o que eu sempre falo as empresas hoje em dia tu sabe que na europa tem teve um déficit de motorista muito grande lá e aqui no brasil também tá porque antigamente era uma profissão que passava de pai para filho ou já não é inclusive eu morei na europa infelizmente eu não tinha documento para virar caminhoneiro lá ela se morou onde lá morou portugal quanto tempo lá foi três três anos para jogar com a minha esposa lá em portugal sim mas infelizmente eu não tive oportunidade de ter um documento lá porque o documento é legal sem para você virar caminhoneiro faz o mercosul mercosul sim fazer a europa na europa lá faz espanha itália itália suíça faz faz tudo o país da europa certo então infelizmente eu não tinha oportunidade mas ela era bacana com certeza com certeza e assim o quanto eu te falando entendeu é a europa está precisando muito de motorista do caminhoneiro muito caminhoneiro e aqui no brasil também começou porque era uma profissão que passava de pai para filho hoje já não é porque devido às dificuldades que o caminhoneiro tem a gente sabe disso é muitas empresas né ao graças a deus está na empresa que valoriza o seu trabalho mas tem muita empresa que não valoriza né que quer explorar o motorista tal é exatamente quer fazer aquela coisa ea gente sempre tá é a gente faz esse trabalho de fazer as entrevistas com os caminhoneiros para que as empresas observem né tudo que o caminhoneiro quer é fazer o giro voltar para casa passar uns dias em casa né levar o sustento para o celular na e voltar de novo a trabalhar né não é ficar o tempo todo na estrada e voltar para casa só no dia que der certo aqui graças a deus aqui nessa empresa a gente não tem que se preocupar com chapa entendi com abrir grade tem toda a estrutura de estrutura graças a deus ventura eu tiver no lugar que eu não tenha assistência de alguém para fazer se eu fazer eles me paguei entendi maravilha da empresa mesmo que ele escreve teu nome a tirei 10 simples assim sim se eu tirar duas eu tirar 10 cintas são 20 reais eu botar 10 cintas são 30 reais para botar é mais entendi tem toda a assistência isso já tira alguma coisa né com certeza com certeza não já é alguma coisa que muitas empresas é obrigação isso é verdade como você falou é uma questão de humanização né valorizar o trabalho que o profissional faz vai ter mais um cuidado com o equipamento querendo ou não vai ter vai cuidar mais que tu sabe que vai estar ganhando para fazer aquilo né na verdade mas não tem um carinho a mais com o equipamento é verdade o que mais pesa para vir para a estrada na tua opinião é o que eu sempre falo pode levar a família mas infelizmente ou felizmente depende da vista de cada um felizmente a minha esposa trabalha também me ajuda entendi entendi é o mesmo caso a minha empresa também a minha família que um dia vai virar empresa né também cada um ajudou alguma coisa em casa então eu tô aqui buscando fora ela tá lá batalhando em casa então não tem como eu trazer não vou tirar minha esposa você é verdade é verdade é uma aventura é uma aventura né você sabe como é que é né exceto nas férias né que torce para chegar às férias que é pra gente não tem segunda não tem sexta é todo dia mesma coisa na verdade é uma satisfação imensa fazer parte dessa classe né eu muito orgulho mas infelizmente não posso mexer na vida estrutural da minha família para trazer para cá por gosto se eu pudesse estaria aqui comigo a minha família mas não não dá né é na iturá do brasil todo como é que é conhece muitos estados e tal eu acho que falta só uns 5 6 estados do brasil para conhecer mas ainda alguns conhecer a vantagem da maneira é precisar trocar de empresa para conhecer os estados que eu preciso conhecer eu vou trocar meu sonho é fechar o brasil para ser o brasil inteiro entendi eu sei como é que é o objetivo de vida é é bom o caminhoneiro ele tem essa vantagem que ele gosta de conhecer as culturas ele que ele que essa liberdade chega no estado esse estado já conheço ou esse estado nunca entrei no estado é verdade não mas você que já foi fora do país já conhece outras culturas e tal e é bem interessante eu tenho vontade de também um dia conhecer o exterior eu tenho que me curar um do trauma do do avião que um dia eu vou voar ainda não voei né mas um dia vou voar aí depois que eu vou a prova acabar é verdade risco por risco né risco por risco é verdade e assim o que tu disse para essa galera que que vê caminhão como uma brincadeira como é acessório como caminhão bonitão e tal e botar para correr o que tu fala para essa galera nova que enxerga o caminhão dessa maneira como se fosse um carro de passeio e tal qual conselho que dá o caminhão seguinte o caminhão não é um carro de passeio né vamos começar a conversa aí o caminhão tu leva carga às vezes não perecível perecível não interessa o importante a primeira coisa a mais importante é a sua vida né é o seu cuidado cuidado de você a porque é bonito o exibicionismo aquela coisa é legal ver ver vídeos de caminhões mas tem que ver que atrás do que ele volante tem uma vida que nossa família tem até um uma esposa na verdade uma filha então caminhão não é brincadeira o caminhão é uma profissão muito bonita né muito admirada por muitas pessoas mas não é brincadeira não é brinquedo que a gente pode graças a deus eu nunca me envolvi acidente com caminhão espero encerrar minha a minha minha carreira assim né que bom isso mas é cara assim às vezes você gosta de caminhão de filmar caminhão de flogar caminhão tem que sentir na pele o que é para entender para saber o que é muito gostoso filmar caminhão ver aquelas quebra de asa que ali é legal de ver é errado é mas é legal de ver que ali naquele vídeo que deu certo e quando não dá não dá certo é verdade né então atrás do volante tem uma vida tem uma família existe a responsabilidade não tem uma carreira é que tu sabe se tomar um caminhão por causa de de besteira tu queima é verdade e além disso que o maior tem que proteger o menor tem tudo isso né é verdade a galera está começando assim que realmente é a veia caminhoneira né é legal vai fundo investe é que investimento sabe que tem curso hoje em dia de tudo quanto mais curso você puder fazer fazer direção econômica é transporte de divisível mob tudo é transporte passageiro é que você não queira pegar o ônibus transporte escolar faça tudo os cursos que tu puder fazer aprendi muito com isso né a quero ser caminhoneiro então seja o melhor caminhoneiro da empresa que imagina eu quero ser um pedido seja o melhor perder da 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 obra lá seja o melhor em tudo que tu fazes tu botar dedicação que vai ser vai dar certo e assim e por cara que tá começando tem pouca experiência o que 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 tu acha que que ele tem que fazer na rodagem para que ele consiga pegar os códigos com os mais antigos é perguntar é ser humilde como é humildade humildade é a palavra chave de tudo eu mesmo a primeira viagem que eu fui para Guarulhos na empresa de pisciclo descarregar uns pisos lá rapaz hoje em dia para mim é uma vaga idiota que eu bota sim eu boto fácil na vaga mas no primeiro na primeiro momento eu pedi para alguém faz favor da caminhoneira quanto tempo tanto tempo então bota esse caminhão aqui para mim nessa vaga que eu não consigo ele até olhou para mim tá mas como é que tu não consegue voltar não não consigo vai primeiro viagem quero te pedir ajuda aí bota para mim e faz favor ele botou lá para mim ó aqui tem que ser assim vai parabéns pela sua humildade não tem que ter humildade sempre se você você tem que saber o que você sabe não sabe não sabe pede ajuda e não tenha vergonha de nada todo dia eu aprendo alguma coisa 10 anos de profissão de motorista todo dia aprenda alguma coisa diferente a gente tá sempre aprendendo né a gente nunca sabe eu vou morrer vou me aposentar se aprendendo nessa profissão aprendendo cada dia uma coisa maravilha humildade é tudo mesmo exatamente é comunidade tu sabe como é que é com certeza com certeza hoje em dia eu passo aqui amanhã passa tá diferente já já é totalmente diferente a verdade olha o pessoal que tá vendo ali eu tô começando aquele caminhão ali ó caindo para a estrada saindo do maranhão naquele caminhãozinho ali galera ó no bob esponja eu já fiz amizade com renan já tô pegando os códigos com ele ó ele dirige um caminhão aqui mais potente um fh então né então já tô conversando com ele já tô pesquisando todo tempo falando com ele e perguntando pelo como é que é os macetes estado e tal então isso é que é importante você que tá vindo para agora caminhão receber a primeira oportunidade tá sempre pergunte se conecte com pessoas que já estão há mais tempo não tem a vergonha de perguntar não não é isso para você exatamente para você ir para estrada já começando a pegar os códigos com as pessoas que já estão lá para você não ter surpresa né andar numa chuva descer uma serra você já quando você se se deparar com a situação você saber o que fazer né eu sempre falei para a galera de galera eu procurei andei um tempo aí com o pessoal um amigo meu muito amigo meu que me indicou para cá agora nove eixo que eu tenho vontade de ir para o rodotrem um dia para mim saber como é que funciona a história do rodotrem né porque a carretinha de trás é um perigo né você sabe que ela tem um efeito chicote e tal ela anda dançando exatamente então tem tudo isso você saber desse uma serra utilizar um freio motor da maneira correta utilizar a marcha correta então caminhão é isso você saber andar com peso né porque tem peso né quando a leve é uma coisa sendo apesar de outra coisa né você tem que saber descer então essas coisas galera que a gente tem que se ligar entendeu que caminhão não é um carro de passeio mas muitas coisas a gente conversa aqui mas vocês vão aprender na prática né às vezes um peso de distribuição de carga vai ver que lá carregou muito na frente o carregou muito atrás e vai aprendendo com o tempo carro carro tá traseiro carro tá dianteiro não adianta tá aqui no no falando não sei que vai aprender na prática tem que ir para tem que ir para a prática faça um curso online e ad assistam vídeos tem muito eu tenho um curso de cursinho ea beija fiz cursinho é boa a distância não sei o que mas olha a prática nada melhor que nada não tem nada não adianta o cara assistir tanto o vídeo o vídeo é para ter uma base né assistir os vídeos uma base mas depois na mão ela te ensina tem que partir tem que cair para dentro outra coisa respeito o caminhão sempre que ele nunca vai te motivar e nunca vai te matar certo a vez perdeu o respeito com ele é a hora que o cara toma lá para o saco entendeu tem que ter o medo sempre é um humildade recebe o caminhão você tem que ter certeza é um veículo grande não quando causa algum acidente hoje é uma coisa muito significativa é verdade com certeza ela expressiva né que vão cá no acidente com caminhão é diferente de um carro né verdade pois é galera posta aí na entrevista com renan de que ciúme beleza um prazer conhecer ele aqui tô no belém valeu e esse é o primeiro vídeo pode que esta rodagem é o canal que eu criei né é o canal paralelo ao canal da rodagem a galera do canal da rodagem que se interessa se interessa pelo conteúdo de caminhão eu vou trazer vocês para cá para o podcast que toda vez que eu conhecer um caminhoneiro na estrada ou algum amigo meu algum algum colega novo de profissão que vai se tornar amigo meu ele aqui vai se tornar amigo meu porque a gente fechou praticamente a gente se conectou nos e tudo as ideias bateram então não tem como nos tornar amigo queria mandar um alô para o meu amigo roxinha do canal caminhão para iniciantes eu vou deixar que é o cara também o cara do store tele que eu falo então é muito obrigado a vocês que estão assistindo aqui a nossa entrevista e tal e assim para a galera que quer vir para a estrada o conselho é isso humildade aprendizado não ter medo e ir para dentro para praticar tem medo assim tem medo da máquina não tem medo de aprender mas tem medo da máquina respeitar a máquina né respeitar os limites né da física é a gente tem os limites da física uma curta não vai fazer uma curva de qualquer jeito tu não vai descer uma serra de qualquer jeito tu não vai dar pesa outra coisa o caminhão é cego é só que ele é cego quem tá vendo é o motorista exatamente você acelerando uma curva ele vai é ele respeita que você faz ele também não faz tudo não faz milagre o caminhão né é verdade respeitar a máquina e que dá certo que dá certo as coisas o pessoal tem que dar valor o pessoal que tá começando agora gravar vídeo se foi igual a nossa amiga do ar daí agora dá valor nisso aí escreve passa compartilha adiante aí que tem que dar valor nessa galera aí que eu não certeza era vocês quiserem seguir o renan aqui o instagram dele profissão caminhoneiro beleza até falei para ele queria um canal no youtube também que a galera gosta de para tu mostrar o teu dia a dia né e tal e ele falou boa beleza boa dica mas está grande da profissão caminhoneiro beleza eu vou deixar aqui na edição do vídeo está grande ele para você estar seguindo ele lá tá beleza rapaziada e aí é siga as dicas que a gente deixou aqui nesse vídeo nesse podcast tal que vai dar certo para vocês beleza muita